Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo que eu não gostaria de estar gravando rapaziada, pois é, eu tenho um anúncio muito importante para fazer para vocês aí, um comunicado na verdade. Galera, é o seguinte, eu gravo todos vocês aí que me adicionaram nas redes sociais e vem conversando comigo aí. Se você não adicionou, quer bater um papo comigo, adiciona lá que a gente troca uma ideia, eu sempre procuro estar respondendo o máximo de pessoas possíveis aí, beleza? Quem me adicionou, já conhece um pouco do canal aí, sabe que a gente grava o FIFA 19 no Xbox One. Eu tenho um Xbox One X aqui em casa e eu gravo o FIFA diretamente nele, eu salvo o jogo diretamente aqui no HD 3.0, um HD externo, e passo para o computador para poder editar e fazer o vídeo para vocês aí. A gente vem tendo alguns problemas há algum tempo rapaziada, eu não sei, não é o HD, porque já testei outro HD também, continua com a mesma coisa. E eu não sei o que acontece, a gente vem tendo uns problemas na gravação aí, que após 40, 50 minutos de gravação, o aparelho grava até uma hora, pelo HD externo, e do nada essa gravação ela para sem qualquer aviso, nem nada. Então no meio do jogo, às vezes eu estou jogando, a gravação parou, eu não vi, eu continuo pensando em que está gravando. Cada episódio de 15, 20 minutos que vai para vocês aí no YouTube, eu demoro em torno de uma hora, uma hora e meia para fazer a gravação. Então entre uma hora, uma hora e meia, depois do início da gravação eu vou ver que não gravou nada, que a gente perdeu a gravação por completo. E infelizmente rapaziada, eu não tenho um tempo muito hábil, vocês sabem que o YouTube eu faço por puro prazer, faço por gostar mesmo de trazer o conteúdo para vocês, gosto de ter esse relacionamento que a gente tem, é um relacionamento bem bacana, bem saudável. E infelizmente cara, eu não trabalho somente com o YouTube, eu tenho um emprego normal, como todo mundo, ralo pra caramba, saio da loja, venho pra casa, minha esposa vai pra faculdade, eu fico cuidando da minha filha, que vocês que me adicionaram sabem que eu tenho uma filhinha aí também, de dois anos. Então não é fácil, a gente não tem muito tempo pra poder gravar e sem contar que eu acredito que eu gravando, regravando uma coisa que eu já gravei, eu não consigo passar o mesmo sentimento da surpresa, da coisa ali pra vocês, eu não acho que é legal, eu gosto de trazer a reação ali na hora, eu acho que fica mais espontâneo, mais bacana. E devido a esses problemas rapaziada, como já aconteceram aí umas 5, 6 vezes de eu perder esse tempo, imagina, faz a conta comigo, se eu demora uma hora, vamos por uma hora pra fazer um episódio, pra gravar um episódio, sem edição, sem nada, só pra gravar, esse episódio já me durariam 2 horas pra gravação, mas em torno de uma hora pra edição aí, é quase 3 horas pra me trazer um vídeo aí de 15, 20 minutos pra vocês, é muita coisa, não tenho tanto tempo assim pra poder ficar só gravando. Sem contar que também, que nem eu falei, perde um pouco a fidelidade ali, daquela coisa de momento, né, não acho que é tão legal. Então como a gente teve esse tipo de problema algumas vezes já, eu estive conversando até mesmo com o Todd também, pra saber a opinião dele, eu falei, pô cara, tá acontecendo isso, o que será que eu faço e tal, ele também me recomendou a gravar esse vídeo aqui pra vocês, que eu poderia, se a gente tivesse mais inscritos, eu poderia fazer pela comunidade do YouTube, mas ela só é habilitada pra canais que tem a partir de 10 mil inscritos, né, nós não temos essa marca ainda, então acredito que o vídeo vai ser a forma mais fácil e a melhor forma de chegar aí até o maior número de inscritos possível aí, beleza? Então o que que vai acontecer a partir de hoje, cara? Eu vou adquirir o FIFA no PC, tá, eu vou comprar o FIFA novamente, é ruim pra caramba pro bolso, porque é muito caro, velho, e a gente que é pequeno, a gente não ganha nada, né, a gente paga tudo. Então eu vou ter que gastar de novo duas vezes com o mesmo jogo aí, mas eu vou comprar o FIFA no PC, vou começar a gravar no PC. Então, consequentemente, o nosso modo carreira com o West Ham no Xbox vai parar por enquanto, eu não vou conseguir gravar devido a esses problemas técnicos aí, que a gente não sabe o que que vem acontecendo com o aparelho. Então eu vou escolher cinco times, eu vou deixar cinco times aqui nos comentários pra vocês. Vocês, eu preciso muito da ajuda de vocês, eu quero que vocês escolham lá um entre os cinco pra gente começar a fazer o modo carreira no PC, beleza? De repente, se alguém já comentou o time que você, que é o seu favorito pra fazer esse modo carreira, deixa o joinha no comentário. Aquele que tiver mais curtidas, a gente vai fazer o modo carreira aí, beleza? Beleza, eu já vou comprar hoje, hoje é dia 12, tá? É dia das crianças, parabéns a todas as crianças aí. Hoje a gente vai comprar já o FIFA aí e eu já vou deixar fazendo o download e já vou tentar começar a gravar no PC o mais rápido possível. Existe a possibilidade também, caso vocês quiserem, a gente pode até mesmo pegar o West Ham e simular até o meio da temporada e pegar a partir da simulação e continuar o jogo. Só que a gente vai perder as transferências, os contratados, a gente vai perder bastante coisa. Mas enfim, fica a critério de vocês aí. Eu agradeço a cada um de vocês que conseguiram compreender aí o problema. Muito obrigado pela compreensão. Infelizmente, peço desculpa aí, infelizmente não é algo que eu possa fazer pra resolver. Se fosse algo que estivesse ao meu alcance, eu já teria feito, pode ter certeza. Mas, infelizmente, problemas acontecem, bola pra frente. Vamos continuar aí, agradeço a todos vocês que vêm aí deixando o like, vêm se inscrevendo, vêm compartilhando os vídeos. O canal tá crescendo muito rápido, eu devo isso a cada um de vocês. Saibam que eu sou realmente muito, mas muito grato mesmo, beleza? Então é isso aí, rapaziada, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Deixa aí então no comentário qual o time, escolhe um dos cinco times aí que a gente vai colocar. Escolham aí qual time que a gente deve trazer aí o modo carreira no PC. Dentre todas essas notícias ruins, tem uma boa, né cara? Eu gravando no PC, a qualidade da gravação do DVR do gameplay é muito superior à dos consoles. Então vocês não vão ter um gameplay tão embaçado, vocês vão ter um gameplay mais nítido, uma qualidade a mais aí. Então nós que prezamos aí, eu pelo menos, que prezo muito pela qualidade do canal. Vocês podem ver aí, desde que eu comecei o canal, sempre prezei pela qualidade. Eu quero qualidade de vídeo, qualidade de áudio muito boa pra vocês aí. Terem uma experiência bacana, a qualidade vai aumentar, beleza? Então, muito obrigado você que conseguiu me compreender aí. Você que conseguiu entender a minha situação, que infelizmente não é legal. Eu não gostaria de estar trazendo esse vídeo, mas infelizmente não tem muito o que eu fazer. Muito obrigado, deixa o comentário aí. Valeu, tchau!